O que é o Tecs? O que é o Tecs? O que é o Tecs? 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 O Tecs! O Tecs? O Tecs? O Tecs? O Tecs? O europeu que chega na América tem essa ideia de tomar posse de algo. Os indígenas, esses vários povos que estão espalhados pela América, eles têm uma outra concepção de uso do local onde eles vivem. Inclusive muitos são nômades, muitos não ficam exatamente no local para sempre. Eles não são sedentários como a gente. Então todas essas interações geraram conflitos, conflitos violentos, conflitos de questão de guerras. Várias pessoas morreram e ao longo dos anos, eu estou, na verdade, chovendo uma olhada, falando sobre um cenário onde esses povos cada vez mais segregados e colocados, eles começaram a ser colocados em reservas, em regiões onde, ó, aqui a gente não vai fazer nada. Só que tratados eram feitos, tratados eram abandonados porque descobriam ouro, por causa de um motivo ou de outro, milhares de motivos, onde esses vários povos indígenas eram jogados de um lado para o outro, de um lado para o outro. O Cruzado, ele está nessa revanche, ele está de sapo cheio de tudo que aconteceu e resolveu fazer a sua própria vingança junto com quem ele puder arrebatar. E os jovens navarros, eles entram nessa e, inicialmente, o Tex, ele não vê isso com bons olhos, mas ele fala, potes, essa galera, ela é nova, mas ela já tem idade suficiente para decidir o que quer e entrar numa guerra que é uma guerra perdida contra essa população que tem um poderio bélico muito maior e um poderio até numérico muito maior, ele pensa, inicialmente, deixa eles se estreparem e depois eles vão sair dessa. Mas não é bem isso que acontece, até porque o Cruzado, ele tem suas próprias convicções, ele tem seu próprio povo que está junto dessa mesma cruzada e ele não vai deixar que pessoas que ele tinha conquistado que saiam por livre e espontânea vontade. Então a gente tem uma história de extrema violência, um rastro de sangue que esse Cruzado deixa e o Tex tentando evitar, tentando contornar a situação, tentando reconquistar esses jovens navarros e acabar com a guerra antes que a guerra aconteça. Mas no meio disso, os colonos, o exército, todo mundo começa a se preparar numa guerra iminente que eles acham que é uma guerra que vai acontecer mesmo, o ódio vai dominando as negociações, prejudicando qualquer avanço diplomático que tenha ocorrido até aquele momento, inclusive colocando a vida do Tex, que é o chefe Navarro, em risco. O Tex e todos os padres que estão acompanhando ele, no caso especificamente o Jack Tigre, porque o Kit Wheeler e o Kit Carson têm uma outra missão que eles vão tentar resolver. Também sofrem represália, mas o Tex e o Jack Tigre são os que mais sofrem. E aí a gente vai acompanhar uma história, é interessante, é uma forma diferente de interação que o Guido Nolita, o Sérgio Bonelli, ele nos apresenta nesse encadernado. Bem, como eu disse, isso aqui corresponde às edições 243 a 245, mas aí depois a gente vai para a edição histórica, nessa última edição que eu tinha dito, a gente vai ter as edições 248 a 249, é do Jean-Louis de Bonelli com o Fusco nos desenhos, já foi publicado na Tex Coleção 301 e 302 em 2012, e é uma história de 81, que tem o nome A Marca de Satã. É uma história bem diferente, a gente vai para uma narrativa do Tex e o Kit Carson, eles vão investigar o sequestro de jovens indígenas, é um sequestro recorrente, que está ocorrendo próximo da cidade de Queimado, uma cidade que existe, ainda existiu durante essa época, acho que ainda existe, embora seja uma cidadezinha, um vilarejo pequeno, nesse determinado momento. E no meio da investigação eles descobrem uma construção estranha, que lembra uma igreja, mas não tem nenhuma cruz, nada disso, embora toda a estrutura arquitetônica lembre uma igreja. E bem, isso é um mistério que o Kit Carson e o Tex vão tentar resolver, mas não é segredo para a gente, porque as primeiras páginas já revelam a marca do Satã, a Marca de Satã, que é o que dá título, que é um grupo de adoradores do demônio que estão utilizando esses corpos, essas jovens, para os seus rituais. Bem interessante essa outra, é uma história, como eu disse, completamente diferente, é uma história, inclusive, que foge um pouco do tradicional que a gente acompanha no Faroeste, tem esse quesito, não sei se é, não vou nem dizer sobrenatural, mas esse quesito religioso, na arte do Fusco, que é bastante carregada em alto contraste, como vocês veem em cada uma dessas páginas, muitas, os personagens, eles acabam se escondendo nessas manchas negras, que vão compor não só as sombras, mas a própria, a própria composição, os cenários, mas, mesmo com toda essa escuridão, o desenho não está escondido, o desenho está muito bem detalhado, a narrativa que o Fusco nos apresenta, ela é bastante dinâmica, existe sempre esse lance da velocidade, principalmente nos tiroteios, que é muito marcado, é uma marca muito grande do Tex, que proporciona ótimas sequências de ação. Bem interessante, uma pena que é a última edição que a gente vai ver do Tex, edição histórica. E para terminar, uma história muito mais recente, que é a Marx Tex nº 5, corresponde à Marx Tex nº 30, de abril de 2022, lá na Itália, e a gente vai ver um texto, uma história do Pasquale, na verdade são duas histórias, a primeira do Pasquale Rujo, ou Rui, e a segunda aqui do Antônio Zamberletti, e os desenhos ambos são do Sandro Scacciatelli, é um SC, é uma combinação de letras muito ruim em italiano, que fica muito complicado de ler. Bem, a primeira história, a gente vai ver o Tex enfrentando uma rixa familiar, elas são sempre muito perigosas, sempre muito complicadas, ainda mais se a lei não responde rapidamente a algumas questões. Está uma chuva intensa na cidade de Abelsville, quando eles chegam na cidade, estão chegando na cidade de Abelsville, nesse vilarejo, a barragem, uma barragem que tinha lá perto, ela estoura, a cidade é completamente inundada, aqui tem uma cena da cidade inundada, e quando o Tex e o Kit estão chegando na água, na cidade eles encontram boiando na água uma garota. Essa garota é filha de uma figura importante, local, que na verdade não morreu afogada, mas foi assassinada por estrangulamento, e aí todo esse crime vai ser desvendado pelo Tex e pelo Carson, numa série de acobertamentos. É bem legal o desenvolvimento, toda a interação entre duas famílias que se odeiam, e que, bem, quem será que é o vilão nessa história. Nessa segunda, na segunda historinha, uma história um pouco menor, que a gente vai acompanhar, na última partida, o Kit Carson e o Tex, eles se juntam com um antigo companheiro, que eles têm um antigo companheiro de batalha que apareceu em uma revista anterior, que eu não sei qual é, nem o Tex lembrava quem que era ele, mas eles participaram de uma mesma batalha, enquanto ele era, esse carinha era do exército, e eles estão juntos para tentar encontrar um jogador de pouca que vem sendo caçado e tem a filha dele sendo ameaçada por um outro figurão nessa cidade. A trama do Tex não vai ser uma trama simples de resgate, não vai ser um simples resgate, como a gente poderia imaginar, até porque seria uma trama muito banal para uma história roteirizada pelo Pasquale Rúdio. Então a gente vai ter segredos ainda mais profundos, sendo desdobrados a cada virada de página. Legal, gostei de ambas as histórias, são roteiristas diferentes, mas o que mais me chamou a atenção, o que mais eu destaco aqui é o traço do Giscachatelli, ele tem um detalhamento sensacional, único, aqui nessa página que eu parei, é uma página de tiroteio, mas se vocês verem todas as partes de cenário, o tanto que ele trabalha com rachura para compor planos, a gente tem primeiro plano, segundo plano, plano de fundo, tudo isso apenas trazendo esses volumes através das rachuras. O que mais me chamou a atenção, na verdade, além desse todo detalhamento, é que planos são muito complexos e você tem várias formas de resolver dentro dos quadrinhos, planos, mas planos, na diferença de planos, num tempo chuvoso, isso é normalmente o que a gente vê, é o que tem nessa primeira história, nessa história do Fusco, que os personagens estão em destaque, está chovendo tudo em volta, como se fossem vários risquinhos, e a gente sabe, ok, que está chovendo. Os desenhos do Scachateli, o que ele traz, não é isso, os personagens estão imersos nessa chuva, então você sente que a coisa está muito mais molhada, existe esse medo da tempestade, que pode destruir cada vez mais a cidade, e os personagens correm risco, mesmo andando de um lado para o outro, nessa chuva torrencial. Então eu achei muito legal essa forma como ele trabalha a chuva. Outra coisa é que se você for detalhando cada um dos quadros, procurando os personagens, a diferença em cada um dos personagens, é bizarro como esse desenhista consegue trazer os mais relevantes coadjuvantes, eles têm traços únicos que você vai poder identificar. Achei bem legal. E, enfim, esse vídeo acabou ficando muito grande, foram três grandes revistas de várias páginas do Tex, dos anos 80 até os anos de 2020, e que dá para ter um panorama um pouco maior desse personagem, que continua vivo, com novas e novas histórias sendo publicadas até hoje. Ele tem bastante fôlego, porque sempre tem artistas, tanto desenhistas quanto roteiristas, para trazer histórias bem interessantes. Enfim, eu vou ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assistem o aplicativo no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Link da Amos, qualquer compra no link da Amos, ajuda muito o canal, todo esse material da Sérgio Bonelli, todo esse material da Mythos, vocês encontram na Amos, clicando pelo link. Vocês me ajudam muito a trazer sempre coisas novas. E tem o Fartaliza Quântica, que é um podcast onde eu faço com o Rafael e outras pessoas, sobre vários temas, especialmente sobre filmes, séries e quadrinhos, tem entrevistas, episódios atemporais, sempre tem recomendações, então procurem lá no Spotify, no Courage, ou qualquer outro agregador de áudio. Eu deixo para vocês a pergunta, se vocês estão lendo, gostam ou não gostam do Tex, ler essas edições ou não, o que vocês acham do final da edição histórica e de por que o Tex foi publicado, essa edição especial, pulando o que era para ser publicado na edição histórica. Enfim, eu vou ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.